Quero cumprimentar os companheiros e companheiras da Fundação e todos os participantes desse fórum pela contribuição inestimável que estão dando não apenas para o PT, mas para o nosso país. Produzir conhecimento, oferecer ideias, inclusive novas ideias para que conheçamos melhor a nossa realidade, isso não tem preço. E numa sociedade como a nossa, em que tudo se vende, tudo se compra, tudo tem um preço, 400 intelectuais das mais variadas áreas se dispuseram a fazer uma doação, uma doação daquilo que tem um valor inestimável, que são ideias. Por isso, essa ideia da realização do fórum e as suas contribuições vão ajudar muito no avanço do nosso país, na continuidade do projeto de transformação iniciado pelo presidente Lula e também, por que não dizer, na disputa eleitoral do ano que vem. Que nós queremos que seja pautada pela discussão de programas, de ideias, de como dar continuidade a essas mudanças que foram processadas aqui no Brasil e sair desse debate sujo que setores da oposição fazem. E nós queremos elevar o nível, debater ideias, projetos e programas para um Brasil mais justo, mais fraterno. Não vejam nos outros partidos, nas outras entidades, esse esforço de crítica e renovação. E, mais que tudo, sinaliza a nossa vontade de, assim como queremos estreitar as relações com os movimentos sociais, assim como estamos trazendo a juventude para dentro do PT, é também uma parceria sólida, firme com a intelectualidade brasileira.